Se dependesse do torcedor do Atlético, a gente já teria nosso elenco completo, nosso treinador definido e a gente só estaria esperando a temporada 2024 começar, pra começar os trabalhos. E eu acho que o torcedor que tem essa expectativa, ele não tá errado não. Eu acho que quanto mais cedo a gente definir um grupo, quanto mais cedo a gente definir esse escopo de trabalho, essa estrutura de trabalho do Atlético pra 2024, melhor. Ó, natural, você ganha tempo, você ganha potencial de planejamento, mas algumas críticas já começam a aparecer, né? Apesar do anúncio do Matheus Gamarra e o anúncio do Bernardo Romeu Benítez, o torcedor do Atlético já começa a aumentar um pouquinho o grau de impaciência em relação ao mercado de transferências, que o Atlético tá demorando, que o Atlético não apresenta reforços, que o Atlético tem dificuldade de anunciar alguns nomes, principalmente por duas pequenas novelas, né? Desde o começo da janela tem a situação do Mastriani se alongando. Primeiro, a notícia que surgiu foi que o acordo tava muito próximo de ser fechado, e estava. A gente precisa deixar isso muito claro. O América, ele andou pra trás no acordo que tava realmente prestes a ser assinado entre Mastriani e Atlético, então causa uma impressão de lentidão na negociação, mas foi porque a negociação, ela acabou indo pra outro rumo, e o Mastriani, por algum momento, acabou ficando mais difícil. Existe a expectativa que o Atlético resolva essa situação o mais rápido possível, até pelo fato de ser um nome que é diretoria, que é muito trazer pro Atlético. É um nome que a diretoria definiu como uma prioridade pra essa camisa 9, muito pelo que fez na reta final da temporada passada, e também pela questão do Léo Godói, né? Que também é um jogador que nos últimos dias as informações vêm se consolidando, e a gente vem entendendo que o Atlético é um dos principais interessados pelo Léo Godói. São negociações que continuaram até mesmo no Natal, via o nosso diretor Márcio Lara, que é um cara que vem também nos auxiliando bastante nessa questão de contratações, e existe uma expectativa muito grande pelo Godói, né? Um dos melhores laterais direitos do futebol sul-americano. Seria mais um reforço muito sólido que chegaria pro Atlético, e Gamarra e Benítez eu também já considero reforços de um nível legal, que chegam pra jogar, que chegam pra contribuir, que chegam pra reforçar o elenco do Atlético, não apenas contratações. E é isso que eu quero trazer pra vocês, rapaziada. Antes de entrar num clima de impaciência ou de crítica, o Atlético tá sendo muito lento, ou o Atlético tá sendo ineficiente no mercado, eu acho importante a gente entender que existem mercados e mercados. Quando você vai trazer um jogador da Série B, é muito mais fácil você fazer o acerto com esse jogador. Por exemplo, o Corinthians. O Corinthians tá atrás de um zagueiro lá do Santos Laguna, da Seleção Equatoriana, e tá atrás do zagueiro Adriano, do Novo Horizontino, que fez uma grande Série B. Qual é mais fácil acertar? O do Novo Horizontino. Então, o Atlético, de alguma forma, ele vem demorando nas contratações. Por quê? Porque ele definiu claramente qual seria o mercado dele, Ah, Thiago, qual vai ser o mercado do Atlético? Gente, o mercado do Atlético é o mercado de jogadores que chegam pra ser titulares. O mercado do Atlético é o mercado de jogadores que chegam pra jogar. Não o mercado, ah, vamos fazer a composição de elenco. Não. O Atlético, ele quer que os jogadores que façam a composição de elenco sejam nossos antigos titulares. Porque, por exemplo, a chegada de um Léo Godoy, bota um Madson no banco. A chegada de um Mastrani, bota um Pablo no banco. Então, um suposto titular acaba virando um reserva melhor do que a gente tinha na temporada passada. Então, a estratégia de mercado do Atlético é uma estratégia ousada. Uma estratégia que requer investimento. É sempre importante falar que o Atlético vem botando a mão no bolso. São negociações de 2, 3, 4 milhões de dólares. Cerca de 12, 13 milhões por cada jogador. Lembrando que a gente já investiu só nessa janela o que a gente já tinha investido em 2023 inteiro. Pra entregar esse time mais encorpado. Entregar esse time mais pronto. Entregar esse time com mais capacidade de encarar uma temporada inteira, sabe? Porque eu acho que é isso que, de alguma maneira, o Atlético tem que ter na cabeça dele. Que o Atlético, ele tá buscando um time pra ser um dos melhores times da América. Independente se você tá na Libertadores ou não. O Atlético, ele vai ter um goleiro de seleção brasileira. Ele pode ter um dos melhores laterais da América. Ele já vai ter um dos melhores zagueiros da América. Ele vai ter um zagueiro de seleção argentina sub-23. Um lateral esquerdo de seleção argentina sub-23. Ele vai ter um jogador no meio como o Fernandinho. Um cara disputado como o Eric. No meio campo, um jogador que também já passou por seleção argentina que é o Zappelli. Um jogador que interessa futebol europeu como o Christian. Um jogador que, porra, vem batendo números absurdos como o Bueno. Um cara que, pô, pode ter sido o último artilheiro da Copa Sul-Americana como Maestriani. Então, a formação de elenco do Atlético é uma formação pesada. É uma formação que a gente olha assim e impõe respeito. Mas, é aquilo. O Atlético, ele também não é um predador do mercado. É muito importante dizer isso. Eu tô até ficando um pouco admirado com essa agressividade que o Atlético vem mostrando no mercado. Claramente, eu tô ficando admirado com essa demonstração de, cara, a gente tá indo pra contratar de verdade. Não era algo que eu esperava do Atlético a partir do momento que fica fora da Libertadores. Mas, assim, já que o Atlético tá nesse intuito, já que o Atlético tá nessa vontade de fazer diferente, de fazer bonito, de mostrar que pode ser um time que vai no Estudiantes, tira um jogador titular, vai no Olimpia, tira um jogador titular, pô, ganha disputa contra a River Plate Racing. Eu acho que a gente tem que valorizar. Ah, mas a gente tem que entender que esse mercado, ele tem um time diferente. A gente tem que entender que esse mercado, ele é difícil, cara. O Atlético, ele não tá optando pelo caminho mais fácil. Se ele optasse pelo caminho mais fácil, talvez ele pudesse ter o elenco todo resolvido já. Mas seria um time pior. E eu vi uma estatística no Twitter, não lembro o perfil, que cerca de 71% das negociações do mercado brasileiro, elas são resolvidas em janeiro. Então, assim, ainda tem toda essa questão do mercado brasileiro, ele pode até se iniciar de maneira agressiva em dezembro, mas a consolidação do mercado é em janeiro. Então, as negociações, elas se estendem pra serem, assim, fixadas nos primeiros dias de pré-temporada e tudo mais. E eu não falo isso só do Atlético. Por exemplo, o Flamengo, na expectativa pelo Léo Ortiz. O Galo, na expectativa pelo Scarpa. Sei lá quem, na expectativa... Enfim, vocês entendem as movimentações do mercado natural. Mas eu acho que, de qualquer maneira, esse intuito do Atlético, essa vontade do Atlético de mostrar que... Cara, a gente quer um time forte. Precisa ser comprado pelo torcedor. Porque tudo que o torcedor quer é um time forte, é um time que briga por título, sabe? E saber reconhecer o esforço do clube também, mano. Porque a gente cobra quando a gente acredita que as coisas não estão certas. Porque a gente cobra quando acredita que o Atlético vem demorando, que o Atlético vem sendo meio passivo. Mas a partir do momento que a gente entende que boas movimentações estão acontecendo, cara, eu acho que a gente tem tudo pra elogiar também e pra comprar o barulho do clube, sabe? O Atlético, a gente fala muito sobre mudança de patamar, o aumento de investimento. O Atlético, ele tá fazendo o que a gente pede. E eu acho que isso que a gente precisa reconhecer também. Eu tô numa expectativa legal pro time da temporada que vem, cara. Eu acho que, assim, no início de mercado, o Atlético, ele já passou um recado pro torcedor que é... É o nosso centenário. É um ano que a gente pretende voltar a brigar por títulos. É um ano que a gente não quer ter qualquer time. A diferença de agressividade, a diferença de intenções do Atlético no mercado desse ano pro mercado do final do ano, da temporada passada, é uma enormidade. Então, assim, se, pô, chega o final de janeiro e a gente vê que a gente só tá com o Benítez e com o Gamarra, aí a gente vai dar uma cornetada. Mas com as possibilidades que o Atlético vem apresentando, com as negociações que o Atlético vem se envolvendo, fica muito claro que o Atlético, ele vai mostrando uma boa força de mercado, sim. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós. Deixa o like, se inscreve no canal, siga KTO e vamos pra cima. Cão que ladra não morde. Vocês conseguem ouvir esse barulhinho? Ganhei um sininho de... Um sininho de recepção de Natal, mano. Veio até descascado aqui, mas enfim. Tamo junto a nós. Tchau.